Vamos atualizar, Jataizinho. Essa tromba d'água aqui foi por conta do reservatório que se rompeu na semana passada. 1 milhão e 200 mil litros d'água foram ali lambendo a rua toda, né? Atingiram casas e tal. E eu quero saber, dando a contato, se restabeleceram o fornecimento de água para todo mundo, como é que está a situação em Jataizinho, Ana? Olha só, parra, na sexta-feira à noite, houve um problema com uma válvula que capta a água do rio Tibagi. E aí, o fornecimento de água não tinha nem sido restabelecido direito. Os moradores ali da cidade já tiveram esse problema de novo. O pessoal da SAI pediu para que os moradores de Jataizinho usassem a água só por estritamente necessário, não lavassem calçada, não tomassem aqueles banhos demorados, porque eles tiveram esse problema, então, que dificultou ainda mais o reabastecimento normalizado de água. Mas agora, segunda-feira, eles informam que já está tudo consertado, que as aulas já voltaram na cidade, a gente lembra que as aulas tinham sido suspensas na quinta-feira à tarde e durante toda a sexta-feira, justamente por causa da falta de água. Então, hoje, as aulas já foram retomadas e os atendimentos dos postos de saúde, inclusive os atendimentos odontológicos das UBSs, já foram retomados também. Então, hoje, tudo ao normal, novamente, ali em Jataizinho. Parra. Que bom, né, Ana? Depois de todo aquele susto, agora falta o laudo por parte dos engenheiros para saber qual foi a real causa do rompimento desse reservatório. Obrigado, viu, Ana? Romba e 35. Romba e 35. Romba e 35.